Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer uma vídeo zero maroto aí pra vocês, trazendo algumas sugestões, digamos, algumas teorias, beleza? Eu deixei lá na aba Comunidade também uma forma de um enquete, um debate pra vocês também comentarem o que vocês gostariam que viesse aí para o jogo. Eu fiz algumas anotações, já tenho algumas teorias também do que poderia estar vindo aí, né? A gente está vendo essas atualizações, essas temporadas aí. E eu gostaria de trazer mais sobre esse assunto aqui agora pra vocês, beleza? Primeiramente aí, Cadra, agradeço a todo mundo lá que deixou o comentário. Eu vou ler o comentário de vocês aqui daqui a pouco, beleza? Você está chegando no canal através deste vídeo aqui, é muito importante que você deixe o like já de início, tá? Pois o YouTube, ele gosta aí da interação no canal. Possível também, deixe seu comentário sobre o assunto, tá? Se caso você gostar do, assiste o vídeo até o final aí, beleza? Pra você entender bem certinho. Se caso você tenha alguma coisa que não foi falada no vídeo ou que você tem aí o interesse, deixe nos comentários aí, pois este vídeo, Cadra, ele será muito importante para o futuro aí do game, tá? O futuro aí, pois, mano, provavelmente se ele tiver uma relevância muito grande, aí ele tiver bastante visualizações, a Kefir, ela vai ver, tá? Ela vai ver algum estagiário, vai ver, sei lá, alguma coisa do tipo aí, beleza? E pode ser dicas aí, valiosas aí. Às vezes ela nem está sabendo dessas coisas, vocês estão ligados, né, Cadra? Às vezes a Kefir está só pensando ali e não vê o que a gente quer. Esse vídeo, então, é justamente para todos nós aí que está querendo mudança no game, beleza? Eu fiz algumas anotações aqui no caderno, tá, Cadra? E para eu não esquecer de nenhum item aqui, provavelmente eu devo ter deixado algum passar partido, tá? Primeiro item que eu marquei aqui foi o cachorro, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre o cachorro. Primeiro, galera, fazer mudanças ali no Dog Dog, é, mano, colocar um baú no cachorro, mano. Um baú, um baú, tipo, interações ali com o cachorro. No Life After, se você for acompanhar, para quem joga o Life After, o cachorro de lá, ele tem uma mochila, que dá para a gente poder estar colocando itens, né, de farm dentro lá dessa mochila do cachorro. Se você quiser estar mudando, colocando mais espaços e tudo mais, você pode estar adquirindo aquilo com dinheiro, tá? Então, uma forma aí do jogo estar ganhando mais dinheiro, se ele quiser, tá? Você coloca lá a opção gratuita, para você poder estar mexendo no cachorro. Se quiser modificar alguma coisa, você pode estar colocando moeda, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Aí a desenvolvedora que se vire para pensar sobre o que pode estar fazendo, né? E outras interações também, no próprio, comparando a outros jogos, né, que nem o Life After, dá para você interagir com o cachorro, dá para você brincar com o cachorro, dá para você fazer o comando para ele ficar na base de guarda, Isso que é muito importante nas temporadas, tá, galera? Já que o ponto do cachorro não conta, deveria ter um certo tipo de comando, onde a gente consiga fazer com que ele fique parado no início do mapa, ou sei lá, uma coisa do tipo, assim, que ele não afete, né, quando a gente tem temporada. Porque toda vez que sai temporada, a gente não usa o cachorro, porque ele vai roubar o ponto aí da gente, né? Então, pontos aí, melhorias do cachorro, várias outras formas aí, para a gente poder estar melhorando ele aí, certo? Habilidade também, várias outras coisas. O que eu deixei marcada aqui também, em segundo plano, foi um baú presente, né? Alguns jogos aí, galera, tem como a gente estar presenteando outros players, com compras, por exemplo, tá vendo aqui quando tem um passe aqui de temporada? Vai ter uma opção aqui para você presentear. Aí você coloca aqui o e-mail ou o nick da outra pessoa, compra e envia para ela através deste jogo. Colocando aí, mais uma vez, o Life After aí, entre isso, ele tem esse baú gift, né? Você pode, não são todas as coisas, tá? É algumas coisas lá que dá para você poder estar comprando e presenteando para outra pessoa. Mas lá também tem o sistema de marry, né? Nesse tipo, dá para você se juntar, casar com outra pessoa lá. Então dá para você dar presentes para ela e tudo mais. Aqui também seria até interessante se desse para fazer alguma coisa do tipo. E isso vai para o próximo tema, que é o NPC na base, tá? Ou algum NPC aí que a gente possa estar interagindo na base, que possa estar dando comandos para ele, né? Fazer alguma coisa, ligar alguma bancada, alguma coisa do tipo aí. Seria interessante, porque eu acho que é bem difícil disso vir para o jogo, né? Mas é bom a gente estar falando aqui, pois seria interessante que viesse. Agora, o próximo termo que eu marquei aqui seria a segunda base, tá, galera? Nossa, são muitas coisas por falar sobre essa segunda base. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente aí, tá? As várias formas que poderiam ser feitas, tá? Uma delas seria aumentar o mapa aqui da base, né, galera? Já está muito pequeno para várias coisas. Eu mesmo, a minha base aqui está bem espaçosa, galera, mas por conta aí que eu fiz o cofre de level 4 e excluí várias outras paredes. Aí, beleza? Novo andar do Bunker Alpha, tá, galera? Tenho até teorias aqui que eles poderiam estar utilizando aí para poder estar fazendo... Mano, um novo andar. Poderia ser um novo andar ali, básico, com mesmo zumbis até, tá? Com mini-boss lá, que nem um caçador cego, uma coisa do tipo. Mas para a gente poder estar pegando coisas, né, interessantes, ali seria muito bom para a gente poder estar trocando os itens, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Trocando bilhetes, repetidos e tudo mais. Uma das coisas que eles poderiam fazer, que ia ficar bastante interessante, tá ligado o quarto andar do Bunker Alpha, que tem um gerador lá, que é que a gente precisa... Que quando a gente clica lá, aparece. Ó, o gerador, ele está sem energia para poder estar ativando outros setores, tá? Então seria interessante para a gente precisar, por exemplo, limpar o quarto andar todinho, chegar até aquela parte, ativar aquele gerador para poder estar acessando o quinto e o sexto andar, né? Alguma coisa do tipo. Lá nesse quinto andar poderia ser um... um todo congelante, alguma coisa... um todo escuro, né? Uns zumbis bem... bem... overpowers, alguma coisa do tipo assim, tá? Estou dando a ideia aí, pois poderia fazer alguma coisa relacionada a isso. E lá a gente conseguisse trocar, tivesse alguma outra forma para a gente poder estar se divertindo nesse local aí, né? Então, deixa eu ver aqui o próximo item aqui, seria... novo andar do bunker, o COP, área COP ou multiplayer, aqui no Bank Charlie, galera. Aqui seria uma ótima forma para poder estar utilizando este local, né? Para a gente poder estar vendo aqui, a gente precisa do helicóptero, né, galera? Uma outra coisa aí que poderia vir no jogo, helicóptero, aqui essa área aqui para a gente poder estar fabricando combustível, gasolina e tudo mais, seria muito interessante. E o Bank Charlie, galera, poderia ser uma área de troca, tá ligado? Lá na cratera, que tem as barraquinhas, tudo para a gente poder estar vendendo as coisas, deveria ter área COP aqui, onde a gente pudesse colocar, por exemplo, chave inglesa, armas para trocar com outros jogadores, né? Alguma coisa do tipo, que desse para a gente poder estar fazendo aqui. Tem aquele mesmo esquema da cratera, tá ligado? Por exemplo, e o segundo piso que eu falei que eu ia mencionar um pouquinho mais para frente, ele junta junto nessa questão aqui, tá? Poderia ter uma segunda base igual a que tem lá na cratera, mano. Por exemplo, um apartamento. Não mexesse aqui na nossa base, mas a gente conseguisse, por exemplo, através de um novo recurso, um helicóptero, um submarino, alguma coisa do jeito, a gente conseguisse acessar essa área COP, né? Nessa área COP teria um outro, um, algum, sei lá, algum meio, assim, de transporte, que nem lá na cratera tem o metrô, né? Tem o trem, para poder estar levando essa para a nossa segunda base, que nem aquela, aquela área do apartamento, poderia ter aqui. Aí outros jogadores conseguissem visitar, fazer troca, trocar ideia, através do mapa global, tá? Se possível, lá até, sei lá, mano, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cratera mais para frente, tá? Hum, recompensas, troca, ó, NPC, troca de bilhetes, tá, galera? As trocas de bilhetes, bilhetes amarelos, por exemplo, cinco bilhetes verdes, por, é, um bilhete amarelo, dez bilhetes amarelo por um vermelho, e por aí vai, tá? Isso poderia estar sendo feito a troca lá no quinto ou sexto andar, que eu mencionei, ou de uma área normal ali do bunker mesmo, né? Seria bastante interessante aí, eles podem estar explorando isso daí, certo? Agora, que é uma coisa muito boa, galera, recompensas diárias, tá? Todos os jogos, galera, que eu conheço, mano, te dá recompensas diárias por login, esse daqui, ele é o pioneiro de tudo, e não tem isso, galera, não tem isso, recompensa diária, recompensa semanal, e recompensa mensal, isso faria com que os jogadores entrassem todos os dias, e ganhassem recompensas aí, pelo, o seu esforço, né, diário, tá bom, galera? Reciclagem de itens, mano, uma coisa que eu falo, essa recicladura já é coisa do passado, galera, viu, Lost in Blue, quem joga Lost in Blue aí, galera, você clica aqui, ele aparece reciclar na hora, o item ele é reciclado, ele te devolve as coisas que você gastou, a porcentagem ali que você gastou, roupa também, mesma coisa, já que eu acredito que eles não vão fazer isso de reciclagem na arma, né, pois o jogo ainda não tem essa tecnologia, digamos, parece, né, melhorar a recicladura, mano, por que demorar uma hora pra reciclar uma arma, velho, uma hora pra reparar uma arma, cara, esse jogo, ele quer ferrar com a gente, é esquisito, pô, já coloca lá, é dois minutos pra reciclar uma arma, cinco minutos, poxa vida, mano, quer ferrar com a gente, cara, uma hora pra reciclar uma arma, mano, vai te catar, né, velho, os jogos que tão vindo as pessoas, ah, mas é cópia do Last Day, é uma cópia muito bem feita e melhorada, né, porque o Last Day só tem essas coisas assim, né, agora reciclagem de itens, né, é, vamos ver agora outras coisas aqui, melhorando, mover paredes, galera, nossa, mano, o jogo não tem isso, agora vamos comparar aí com Lost in Blue também, Lost in Blue, vê aí, galera, dá pra gente mover as paredes, seria bastante interessante, se tivesse que colocar no inventário, né, por exemplo, colocar no inventário, e depois a gente, poder, ou que isso fosse uma função VIP, não, isso poderia ser até uma função VIP, tá, mas que tivesse no jogo, mano, a opção de você, ó, ó, tô dando ideias pra você ganhar dinheiro aí, que filho, coloca na área VIP isso daí, não precisa ser, já que você quer ser um pouquinho mercenária, né, é, coloca na área VIP, mano, um item assim, seria interessante, né, mover paredes, aumentar a base, o próximo termo aqui, ó, novas bases de invasão, galera, nossa, mano, e missões repetidas, trocar aquelas missões dos Raiders, base, mano, você pega a base, nossa, tem umas bases que só, vixi, faz uma melhoria, e nem precisa mudar as bases que já tem, deixa elas lá, pra não confundir os vídeos aí, que já tem no YouTube, mas acrescentar bases novas, mano, não precisa colocar muitas, coloca, mano, se você colocar 10 bases, mano, já tá ótimo, cara, já vai ser uma coisa nova, né, mas não coloca, não coloca, quatro anos de jogo, e não tem mudanças em base de invasões, não tem, quatro anos, quatro anos, a Kefir tem, vai fazer, ó, pelo amor, né, cara, agora vamos ver aqui, base de invasão, carregamento do jogo, carregamento do jogo, isso, todo mundo reclama, até pelo computador aqui, galera, que o carregamento era pra ser um pouco mais rápido, ele demora, tá, carregamento dos outros jogos, cara, você coloca o negócio, esse daqui é um eterno, isso que os jogos são online, multiplayer e tudo mais, esse daqui não é multiplayer, é isso, ai, meu Deus do céu, né, chuveiro, torre, é, de vigia, esse daqui não é, é só uma, uma das coisas que seria interessante, mas, é, eles não vão colocar, né, pois vai ajudar a gente bastante no farm, né, que a gente não vai precisar voltar mais pra base, só quando precisar de materiais, né, e tudo mais, ou um lencinho umedecido, galera, é, é, mano, lá no DOS, quem joga o DOS tem um pano lá, mano, um paninho pra limpar sujeira, tá ligado, tipo, você tá aqui, mano, você pode tá, sei lá, craftando esse pano na base, fazendo alguma outra coisa, em vez de você, tá, não quero colocar um chuveiro lá, faça um paninho, mano, um paninho umedecido, né, pra poder tá limpando esse sujeirinho aí, mano, bastante interessante, certo, vamos ver, chuveiro, pano pra se limpar, helicóptero, helicóptero tá aqui marcado, mas não tem muito o que falar do helicóptero, né, helicóptero é isso, né, galera, Bank Charlie, já falei sobre o Bank Charlie, a teoria que eu tenho sobre lá, o que poderia tá fazendo, né, melhoria e skin, e no, é skin do, melhoria da TV, galera, melhoria da TV, no posto de gasolina, é, vamos até lá pro posto de gasolina lá, no posto de gasolina, galera, tem mais de um ano que o cara tá consertando lá o ATV, e até hoje ele não fez nada, tá lá, vou mostrar até pra vocês aqui, colocar skin, melhoria, colocar mais, mais espaço, eu até falei um vídeo pra não gastar as coisas da TV, que dá pra gente poder tá melhorando e tudo mais, só que eles nunca fizeram isso, colocaram pra reciclar os itens da TV, né, e armas também, tá, melhoria da skin, melhoria de armas da TV, colocar skin aí, e tudo mais, melhorar trocas na delegacia, galera, mano, eles só ferram com a gente, cadê as peças originais que vinham lá, havia polímero, há muito tempo atrás aí, agora não vem mais, né, então, infelizmente, eles só tão retrocedendo no jogo, né, galera, vamos colocar aqui pra girar essa roleta aqui, essa área VIP aqui, não tem muito o que eu falar sobre ela, né, galera, tem muito pra falar sobre essa área VIP aqui, certo, aqui sobre o, colocar as mochilas táticas de volta, ó lá, o cara tá mais de um ano já consertando essa TV aqui, ele não consegue consertar o ATV, né, galera, isso é horrível, né, ó, é, não tem como, agora vamos ver aqui, melhorias no bunker bravo, galera, é, mano, lá no bunker bravo, mano, você montou a TV, não tem como você, não tem como você voltar mais lá, não serve mais pra nada o bunker bravo, nem pra polímero, sei lá, depois que você passa, montou a TV, deveria ter alguma coisa lá que melhorasse o loot naquele local, alguma coisa do tipo, não sei, se virei aí pra pensar alguma coisa, tá, que é firme, sobre isso, a dica tá aí que eu já falei, tá, melhorar a área congelada, área congelada não serve pra nada, o mapa lá das áreas congeladas, tá, seria interessante, se fizesse alguma melhoria lá também, eu só adicionei aqui, mas não sei o que poderia tá vindo lá, tipo, sei lá, não sei, os baús pelo menos, né, já que é uma área bem difícil, digamos assim, a melhoria, ou remover a cratera, galera, exatamente, cratera só fica pesando o jogo, ninguém joga, é uma, é uma quantidade muito pequena, de clãs que jogam lá na cratera, já estão desanimados também, porque não tem novidade nenhuma, tá, então, e já estão migrando aqui pro mapa global também, então, na cratera, além de ser muito lag, muito travado, ainda não tem novidade, há mais de meses, eu chuto dizer, até anos, tá, galera, então, ou remove essa cratera, ou coloca alguma coisa pra lá, mano, porque deixar abandonada o jogo pesando, não dá, tá, eles não querem remover a cratera, porque muitas pessoas gastaram o dinheiro lá, mas teve muitas pessoas que gastaram também, eles removeram a conta, né, então, é, eu acho que não é esse o problema, né, aumento de amigos, cara, olha isso, o jogo tem 4 anos, cara, e só dá pra adicionar 10 pessoas, no clã também, somente 10 pessoas, nossa, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, tá, não vou nem falar nada mais, mais sobre isso, tá, chat geral, galera, bate papo, mano, não dá pra gente trocar aqui ideia no global, ó, todas as conversas, tá, aqui é clã, tudo misturado, tudo mais, cadê o chat global, cara, pra gente trocar ideia aqui, ô, Dark, tá, ô, caramba, Dark, te achei, ó, você tá por aí, salve, ô, 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 tamo junto, cadê o chat global, cadê o chat, foi um chat multiplayer, essa merda, velho, ô, foi mal, mas pelo amor, não faz nada, mano, depósito de armas, cadê o chat, depósito de armas, tá vindo depósito aí, geladeira, depósito de material, depósito de armas e roupas, pra gente poder tá armazenando aí, ou colocar mais slot, tá ligado, é isso daí, tá, melhorias para ele, né, colocar melhorias também pra essas coisas que a gente já tem, já tem a geladeira lá que a gente colocou, ela tem espaço pequeno, desce pra gente poder tá melhorando o espaço daqui dali, aumentando a capacidade que a gente faz nos baús, né, aí isso daí poderia a gente tá conseguindo o recurso lá no próprio panclo mesmo, poderia ser evolução própria de baú, ou eles podem tá inventando uma outra coisa aí, seriam mais uma novidade aí pra trazer pro jogo, que eu tenho certeza que todo mundo ia gostar, tá, e troca entre outros players, tá, galera, trocar, mano, né, trocar, é, a gente pode tá trocando itens entre clã aqui, e tudo mais, entre clã a gente só pode trocar na cratera, e é bem reduzido aí, a coisa, né, então foram essas as anotações que eu fiz aqui, acredito que ficou até um vídeo meio longo, né, agora vamos sair aqui do jogo um pouco, galera, eu vou voltar aqui na aba comunidade, que eu deixei aqui pra vocês poderem tá comentando, certo, coloquei aqui ontem, e teve 18 comentários, vamos ver o que a galera comentou aqui, grande salve pro Cauã Santos, deixa eu ver o que ele comentou aqui, ó, vou dar o comentário de todo mundo, tá, teve poucos comentários, hum, mano, seria legal se eu tivesse como trocar os bilhetes no bunker, igual na delegacia, novas bases na invasão, aumentar a quantidade de baús na base, também seria top, também seria legal pintura, na TV igual na moto, um lugar específico da TV no posto de gasolina, aí o Cauã, grande salve pro Cauã Santos aí, com as novidades, tá, o secreto gamer, tá, tamo junto, que eu tava indo descansar aqui, né, ó, também tô revendo os vídeos, secreto gamer, o Raniel, adicionar novas coisas, como mochila, pra dog, olha, a mochila do dog, expandir bem mais o mapa, né, com alguns níveis mais altos, liberar mais coisas, olha que legal, também ter acesso ao bunker Charlie, o C, né, isso mudaria muito, também teria um bom, um vendedor que você escolhe, que você vai dar, zona de descanso, e zona multiplayer, onde você faria amizade, ou inimizade, as coisas assim, mudaria muito o jogo, ó, grande dica aí do Raniel, tá, um grande salve pra você, Mike, Mikael Silva, salve Dark, sucesso, tamo junto, mano, ó lá, aquele comentou, seria legal se tivesse, um porão na base, né, que nem no, Frostborn, né, acho que tem um porão lá na base, lá, que a galera não consegue invadir, seria interessante, né, um porão lá, é, assim não afetaria, né, seria bom se tivesse, ó, o secreto, grande salve pra você, seria bom também, se tiver como colocar, alguns itens de pintura, nas paredes da base, né, skin, ou o grande Freg, Eduardo Freg com as dicas maravilhosas aqui, ó, helicóptero, cavalo, galera, montaria, né, mano, até hoje não veio, armário pra guardar um estoque de roupas, armário pra guardar armas, tá, ó, sistema de prêmio, ó, sistema de prêmios gratuitos, tá, bons prêmios, tá, bons prêmios diários, se tem moeda, alguma tampinha, mano, eles podem estar colocando tanta coisa pra melhoria no jogo, e o que eles pensam é colocar em promoção na loja, né, segundo andar da base, muito bom, ó, é, segunda base, ó, que nem eu mencionei, né, tem um outra, que nem lá na cratera, lá, alguma coisa parecida, porão na base pra guardar mais itens, que nem um Frostborn, né, mano, deveria ter lá um porãozinho, um baú lá embaixo, lá, um slot grandioso, pra gente poder estar guardando as coisas principais, companheiros que te ajudam a farmar, e que te protegem, e que te protegem, né, olha, muito bom ali, avante, até esqueci de falar da van, mas a van, eu acho que a Kefir já falou que não vai trazer no jogo, não sei porque tá lá até hoje, só pra alegrar a galera, o iniciante, ver ali que tem uma coisa que ele nunca vai poder craftar, é, deixa eu ver, um prêmio, um sistema de prêmio, que ele te dê uma skin rara, que você não tenha uma vez por mês, completando missões, olha aí, que nem eu falei, as missões, é, mensais, o Freg já acrescentou com uma dica aqui, extremamente importante, tá aí, Kefir, uma área VIP, modo gratuito, ó, como você ter uma área VIP aí gratuita, aí poderia ser uma missão aí semanal, uma coisa do tipo, que você pudesse conseguir a área VIP aí, é, por dois dias, uma coisa do tipo, uma semana, seria interessante também, eu poderia ser o maior número de cada slot de baú, ao invés de 20 normal, seria 50 de cada item, sonho meu, né, na mochila também, galera, da área pra gente poder tá evoluindo a mochila, olha aí, galera, colocar melhoria na mochila, mochila cabe 20, né, é, eu acho que foi isso que ele quis explicar aqui, né, ó, exatamente, o, o, o loot da mochila seria bastante interessante, né, agora vamos ver aqui, a Kefir nunca vai colocar nada disso no jogo, ou quem sabe, algo parecido em um futuro distante, aí eu já, ia me esquecendo, laboratório, né, galera, laboratório, laboratório, laboratório tá tenso, mano, esse jogo é uma piada, grande frega, um salve pra você, é, ó o Frank, poder trocar itens, claro, com limite entre membros do clã, e quantidades, e classe, Frank, grande salve pro Frank, é a ideia que ele mandou aí, beleza? Então tamo junto, galera, essas aí foram as novidades de hoje, que a gente conseguiu aí, se ficou faltando alguma coisa, que provavelmente deve ter faltado, né, e muitas dessas aqui, elas não virão para o jogo, nunca, né, galera, eu espero que venha, né, mas a gente conhece aqui, filho, sabe como é que ela funciona, certo? Então se você gostou, se assistiu até aqui, considere deixar o seu like, pois é muito importante aí, pro crescimento do canal, mas muito mesmo, você não tem noção, tá, galera? Obrigadão aí pela sua presença, entre nos grupos aí, pra você poder estar entrando, interagindo, qualquer dúvida também, você pode estar se tornando membro no canal, tem um DarkVip aí, o grupo exclusivo para membros, ok? Tamo junto, grande abraço, e fui! E aí 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 E aí